Vamos falar agora do nosso jeito de ingerir alimentos. Uma pesquisa japonesa apresentada na Conferência Anual de Cardiologia constatou que devorar os alimentos aumenta fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares e que comer devagar é uma mudança de hábito necessária que ajuda a evitar esse risco. Saborear o alimento, comer devagar e sem distrações. Algo simples e fundamental para a saúde, mas que infelizmente não é todo mundo que consegue. Eu não acho que eu como rápido, eu acho que eles que comem devagar. É porque eu quero comer logo e ir embora, tem que fazer as coisas, voltar para o trabalho, logo dá para dar uma descansadinha. Pesquisadores de cardiologia afirmam que devorar os alimentos não dá tempo ao cérebro de registrar que estão insatisfeitos. E isso traz malefícios ao corpo. Uma compulsão alimentar é até levar a uma obesidade, por excesso do alimento que a gente come ali no horário do almoço ou do jantar. A gente acaba tendo uma lesão no nosso estômago, então pode apresentar uma esofagite, porque é o excesso de alimento que foi levado de forma inteira, não mastigado de forma adequada. Grande parte das pessoas não tem uma mastigação adequada. O fato é que o nosso organismo só absorve os nutrientes quando comemos devagar. Se você mastiga rápido, você pode até ficar saciado, mas boa parte dos nutrientes que seu corpo precisa é jogada fora. A digestão começa pela boca, então quanto mais a gente mastiga, vai formando esse bolo alimentar dentro da boca, a gente começa a ter uma produção de enzimas digestivas. Quanto mais contato com essas enzimas digestivas, mais fácil a absorção dos nutrientes. Por causa do trabalho e dos compromissos a cumprir, o tempo de almoço nem sempre é adequado. É rápido. Às vezes você pega um salgado e vai comendo, vai trabalhando. É o que dá para fazer. Comer rápido, segundo a pesquisa japonesa, aumenta em cinco vezes os riscos de fatores ligados a problemas cardiovasculares, como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto. A síndrome metabólica você pode apresentar por essa compulsão. Então você acaba produzindo alimentos com alto índice de carboidrato, que vira açúcar com facilidade no nosso organismo, aumentando então a gordura circulante, aumentando o açúcar circulante. Um cuidado que se aprende ao longo da vida. Sempre fui assim. Sempre comi no meu ritmo. Não adianta estar com pressa porque eu vou devagar. Não adianta estar com pressa porque eu vou devagar.